Oi seus fofinhos, a gente veio aqui pra brincar de pega-pega Ai, o Rafinha é o pegador, Dudu Ai, que legal O Rafinha é o pegador, Dudu Ah não, mano Não, 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 não Ô pai, como que é a visão do pegador? Dá pra ver tudo Como assim dá pra ver tudo? É só levantar a câmera lá em cima, dá pra ver o mapa inteiro Não, Rafinha! Não é um esconde-esconde isso É exatamente um pega-pega E a gente... Ai, será que eu consigo salvar? Não, eu não consigo É, não deu pra me salvar, rapaz Na primeira rodada, o Rafinha conseguiu vencer a gente super rápido Mega rápida Opa É o babão azul O babão azul vai atacar vocês, meninos Se preparem para ser pegos Pera, cadê vocês? Mas você só consegue ver nessa linha vermelha? Não, acho que nessa linha vermelha eu consigo Ei, tem alguém aqui porque eu sei Tem alguém aqui porque eu sei Ah, é o Rafinha É o Rafinha Ele tava dentro das bolinhas ali Peraí, que eu acho que o Dudu deve estar em algum lugar por aqui, não tá não? Eu não vou dar uma dica pro papai, não Eu tô muito bem escondido Ei, você tá... Como que fica invisível, Dudu? Eu não tô invisível Você tá invisível Eu não tô invisível Galera, o que foi isso que aconteceu? É que eu me escondo muito bem Eu tô pulando, pai Eu tô falando sério Ô, Rafinha, eu tô... Ah, Rafinha Você se entregou pra mim, né, Rafa? Agora cadê? Eu não consigo... Por que que eu não consigo ver o Dudu? Não, Rafinha, me salve, me salve, Rafinha Ô, Dudu, você vai ter que ensinar pra gente Dudu, o que que você descobriu aí, cara? Dudu, me salve logo Ó, Rafinha voando Não, eu não quero salvar Solvei Não, 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 pai Peguei o Rafinha Solvei o Rafinha Não, o Rafinha também tá invisível Como assim, galera? Ô, pai, você só consegue ver a gente em uma linha Eu acho que eu entendi a mecânica Sai daqui, pai Sai daqui, pai Sai daqui Não, não Peguei os dois Eu consegui Será que é só na linha da nossa visão que a gente consegue enxergar? Dudu, não me mata, Dudu A estratégia é ficar bem longe do pegador, então Que daí ele não vai conseguir ver Ô, pai, só não fala isso Senão ele vai ficar longe da gente e vai ficar tentando procurar a gente Ó, mas assim, eu consigo ver... Opa Consegue ver o quê? Consegue ver o quê? Oiro Neste Meu Deus, foi por muito pouco Peraí, calma aí, calma aí Você tá aqui, tem alguém aqui Sério isso, Rafa? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Sério isso, Rafa? Morreu O Rafa passou do teu ladinho, Dudu O Rafa passou do ladinho do Dudu Que engraçado Muito engraçado, cara Foi muito engraçado Vai, 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 vai Piano, beteiro É o capturador Capturador? Tem certeza que é pra capturador? Ai, gente, fica com uma chapa no rosto na hora que a gente... Dudu, olha o que o Rafa fez comigo, Dudu Dudu Ué, eu só vi o Rafa Ué, 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 ué É, mas você encostou em mim Ah, meu Deus Eu prendi o Rafa, fiquei preso junto com ele E o Dudu encostou em mim tentando salvar o Rafa Quem será que vai ser o primeiro da lista? Claro que vai ser o Dudu, né, Rafa? Não, vai ser você Não, Rafa Não pode ser eu, Rafa Porque eu te amo, meu amor Ô, fofinhos Eu desafio vocês a deixar o like no vídeo Antes do Rafinha conseguir capturar eu e o Dudu Será que vocês conseguem, fofinhos? Sim, ele conseguiu nos capturar, né? Não, não, não É, ele não vai pegar a gente, né, Du? Ai! Rafinha, beteiro Você vai ficar guardando o caixão aqui, é? Ô, pai, não vai dar pra mim te ajudar, ele Não tem como, não tem como Não ia dar tempo E aí, fofinhos Vocês conseguiram? E o fofinho que ainda não é inscrito no canal Bem-vindo Se inscreve no canal A gente vai amar ter você aqui com a gente Ô, Dudu Você sabe que eu não queria isso Que você fosse o primeiro da lista Então você pode fazer que eu seja Nenhum da lista Impressão minha ou a gente tem um spray que a gente pode usar? Ah, eu achei alguém A gente pode usar um spray contra ele Contra ele, não é contra eu No que eu usei um spray, então? Tá, Rafinha, eu te deixei como... Não, você não tentou salvar o pai, né, Rafa? Você não tentou salvar o pai, né, Rafa? Claro que ele tentou salvar o pai Porque ele ama o papai, meu Deus do céu Agora o Rafinha vai virar o monstro E ele vai dar o troco em você Não, 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 não É, pai, você já era Ai, eu já era Agora cadê o Duduzinho? Ei, por que vocês estão correndo de mim? Porque você é malvado e quer pegar no outro Consegui, consegui Ih, fui pego Tá, consegui, fui pego E agora? E agora? Deu certo Ele me pegou de novo Tá acabando o meu tempo Não, não dá tempo Não Vocês viram o tanto de coisa que tem pra comprar aqui no jogo, galera? Com o dinheiro que a gente ganha? Tem muita coisa Tem um monte de skin A gente tem que ganhar dinheiro pra comprar alguma skin nova Pra gente ver como que é Agora o primeiro vai ser o Dudu Quando a gente abre a porta, você consegue ver, Rafa? Consigo É, então tem que evitar passar pelas portas, galera Quando for... Não, 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 não Ele me achou Não, socorro Eu te achei de verdade Socorro Ah, não, ele me capturou Não É o papai Pô, dá pra você parar de ficar fazendo pichação em volta de mim, rapaz? Que eu vou te dar uma marretada na cabeça? Ô, papai, eu tava rindo da sua cara Não, nunca ri da sua cara Quem tava rindo da minha cara, Rafa? De sua mascarinha de freio Ah, era você que tava rindo da minha cara, então, é É, Dudu, você fez até pichação, é isso? Cara, desaparece muito da tela da gente, o personagem Cadê vocês, meus alunos? Por que você tá batendo no nada, pai? Porque eu tô batendo automático Se alguém passar perto de mim, já era Oi, fofinho Você vai ficar pichando perto de mim, é? Dudu, 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 me dá, me dá O Dudu também vai pra fita, amigão O Dudu também vai pra fita, amigão Eu soube! Não, não, eu soube! O Dudu já tá indo junto, fica tranquilo Você não vai ficar sozinha aí, Rafa Ó, Dudu, tu tem que só sobreviver mais dois minutos Cadê a Emílio? Caraca, não Meu Deus, cara Nunca, não Nossa, cara, foi tanto, né? Meu Deus, essa tá rica desse dinheiro Olha, tem dinheiro grátis aqui Aonde? O Rafinha descobriu dinheiro grátis ali Aonde, meu pai? A gente tem seis mil de dinheiro, Dudu Quê? Ali no lobby, tem um monte de dinheiro Que daúra Ai, 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 ai Calma, Romy Calma, Romy, calma Você ligou o to-click, hein, Rafa? Ele ligou o to-click Calma! A bandeira tá maluca, galera Socorro Ele ficou doido Não, Rafa Não, vai, 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 vai Tô tentando Ah, não vai dar tempo Fofinhas, a nossa brincadeira de pega, pega Fica por aqui Tem mais dois vídeos do Rafinha na tela Vamos se ver no próximo vídeo? É só clicar em um desses dois Tchau, gente Fica com Deus Tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tchau!